Eu sinceramente não sei o que aconteceu com a gente. Eu sinceramente acabei perdendo totalmente o controle da gente. Eu quero te pedir desculpas por eu ter sido um vacilão. Por eu ter te magoado quase todas as vezes. Por não ter te dado tudo aquilo que você merecia. Eu não estou aqui pedindo para você voltar para mim. Eu sei que você já seguiu sua vida e que você realmente está bem sem mim. E eu quero que você continue assim, feliz. Porque sua felicidade é o que me importa. Mas eu só queria pedir desculpas por eu ter sido tão vacilão com você. Por eu ter te deixado partir da minha vida sem ao menos ter feito nada. E agora que você realmente foi embora. Eu sinto sua falta. Eu sinto saudades do que a gente era. Eu sinto a sua falta. E eu sei que isso vai continuar por muito tempo. Porque o que você fez por mim eu acho que ninguém, nenhuma outra pessoa vai fazer. Eu quero que você entenda que você não tem culpa de nada. Fui eu quem vacilei, fui eu quem fiz todas aquelas bobagens. A única coisa que eu fico sentindo é que aqueles que eu chamava de amigo. Que me alertavam tanto de você. Que falavam tanto de você. E eu acabava caindo na deles. E hoje esses amigos vão lá e comentam suas fotos. Vão lá e te chamam pra sair. Cara, quando eu perdi você eu perdi várias pessoas. Mas eu perdi pessoas que realmente não gostavam de mim. E isso foi até bom. Mas em meio disso eu perdi você. A pessoa que realmente fazia de tudo por mim. Que me tratava bem. Que era o exemplo de pessoa na minha vida. Eu... Se eu fosse você eu jamais voltaria pra mim. Porque eu mesmo já vacilei demais por você. E eu só quero realmente pedir desculpa. Por tudo que eu te fiz passar. Pelas noites em claro. Por ter te magoado tanto. Por ter feito você chorar várias e várias noites por mim. Me desculpa. Do fundo do meu coração. Você é uma pessoa boa. O único errado da história fui eu. Me perdoa.